O levantamento do Sebrae aponta que os pequenos negócios no país geram em média 420 bilhões de reais por ano. Aí acaba gerando emprego também. O valor equivale a um terço do PIB do Brasil. E a repórter Yara Magione teve acesso a esse levantamento e fala com a gente agora. Nos antecipa e nos adiante as informações. Boa tarde, Yara. Oi, Sidney. Boa tarde para você. Ótima tarde a todos que nos acompanham. Os pequenos negócios no Brasil geram para a economia nacional 35 bilhões de reais por mês. Essa é a média, totalizando 420 bilhões por ano. Isso corresponde a 30% do PIB de todas as riquezas do país. Quando a gente fala de pequenos negócios, entram as micro e pequenas empresas e também os MEIs, microempreendedores individuais. Com relação a essa última categoria de MEIs, a geração de riqueza para o país no ano corresponde a 140 bilhões de reais ou aproximadamente 11 bi por mês. Com relação às pequenas e microempresas, a geração de riqueza é de 280 bilhões por ano ou 23 bilhões de reais por mês. É isso que consta no Atlas dos Pequenos Negócios, que foi divulgado pelo Sebrae. De acordo com o Sebrae, esse montante representa 30% da economia do PIB do país, mas há expectativas de que os negócios, os pequenos negócios, podem representar de 40% a 50% do PIB. Isso se houver crescimento do PIB brasileiro de 3% ao ano. É com vocês no estúdio. Obrigada, Yara.